O que seria de mim? Sem o amor de Deus O que seria de mim? Sem sua compaixão O que seria de mim? Sem a sua gozo O que seria de mim? Se não houvesse Jesus O que seria de mim? Sem a sua ajuda O que seria de mim? Sem sua compaixão O que seria de mim? Sem o toque do sangue Que transforma o mundo E mostra a verdade Hoje eu tenho valor Porque ele morreu Transformou minha vida O que faltava me deu Ele abriu a porta Na plena vida E me fez vela Colorida Da onde morreu Da onde morreu Eu tô ali Ele vive Nosso gritar Resurdeição Deixou vazio o sepulcro Pra preencher meu coração Pra preencher meu coração Hoje eu tenho valor Porque ele morreu Porque ele morreu Transformou minha vida O que faltava me deu Ele abriu a porta Na plena vida Da plena vida E me fez vela Colorida Não morreu Não morreu Não morreu Posso gritar, ressurreição Deixa o vazio, o sepulcro Pra vencer meu coração Pra vencer meu coração Quem seria de mim? Sem o amor de Deus Quem seria de mim? Sem sua compaixão Quem seria de mim? Sem a sua cruz Quem seria de mim? Se não houvesse Jesus Quem seria de mim? Sem a sua ajuda Quem seria de mim? Sem sua proteção Quem seria de mim? Sem o toque do sangue Que transforma o mundo e mostra perdão Quem seria de mim? Sem o amor de Deus Quem seria de mim? Sem sua compaixão Quem seria de mim? Sem a sua cruz Quem seria de mim? Se não houvesse Jesus Quem seria de mim? Sem a sua ajuda Quem seria de mim? Sem sua proteção Quem seria de mim? Sem o toque do sangue Que transforma o mundo e mostra perdão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia! Deus é bom e está neste lugar E este lugar não é outro senão a casa de Deus